E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson de Geografia, vamos iniciar as aulas aqui para a EJA, sétima etapa. Vamos continuar então os nossos estudos, você aí que é da quinta etapa, você que é aluno aí da sexta etapa, liberado por hoje porque a rotina das nossas aulas é essa, primeiro quinta etapa, depois sexta etapa, agora sétima etapa e daqui a pouco a oitava etapa da EJA fundamental, certo pessoal? Vamos estudar hoje sobre um tema aí bem de geografia mesmo, que são as chamadas grandes regiões naturais, certo? Pessoal, o que a gente vai fazer na aula de hoje? Entender quais são as diferenças entre as regiões naturais aí do nosso planeta. A gente sabe que o nosso planeta ele é gigantesco e a gente sabe muito bem como é a nossa vida e como é o nosso dia a dia, como é o ponto onde a gente vive, a natureza, as características do clima, a gente sabe que aqui na região amazônica, Manaus, onde essa aula está sendo transmitida, certo? Ela é muito quente, um período muito chuvoso, certo? A gente sabe explicar como é mais ou menos aí a nossa rotina com relação aí às temperaturas e tudo mais ao longo do ano, certo? Você sabe disso, né? O que a gente vai fazer na aula de hoje é diferenciar a nossa realidade aqui, né? Da nossa, da área de onde a gente vive para outras áreas aí do planeta que não são iguais a nós, né? Tem pessoas aí que convivem, por exemplo, com frio extremo, né? Sorte é delas. Mas vamos começar então a aula de hoje vendo este texto que aparece aí na tela de vocês, certo? Que mostra exatamente uma pequena introdução. Pessoal, o nosso planeta, ele tem um formato arredondado, certo? O nosso planeta não é plano, né? Não é plano, né? Ele é arredondado, né? É uma forma de geóide e ele realiza vários movimentos ao longo do dia todo, à noite, tem um movimento de translação ao redor do Sol e um movimento de rotação ao redor dele mesmo, né? Esse movimento que a Terra faz o tempo todo, né? Faz aquela diferença ali entre os dias e as noites, como a gente sabe, né? Só que como o planeta, o planeta, ele é uma bola, né? Ele é uma esfera, ele tem um formato esférico, né? Apesar de ele ter algumas imperfeições e tudo mais, nem todos os lugares do mundo vão ter a mesma força do Sol, né? Tem lugares onde a força do Sol, por incrível que pareça, ela é um pouco menor do que, por exemplo, para nós aqui, né? Para a região amazônica, onde é muito quente. O fato da nossa região ser muito quente está relacionado com isso, com a força do Sol, a incidência da luz solar, né? Aqui bate muito Sol, por isso que aqui é bastante quente. Mas tem outras áreas do planeta onde essa situação já não é tão forte desse jeito. A intensidade do Sol é um pouco menor e acaba sendo mais frio, né? A lógica acaba sendo essa, né? O pessoal que estuda aí ciências, né? Quanto mais calor, quanto mais energia, mais quente vai ser. Quanto menos energia, quanto menos calor, né? Mais frio vai ser. A lógica é essa. Para o planeta Terra também, da mesma forma. Vamos ver, então, o nosso planeta aí nessa imagem, nesse vídeo, né? Que vai mostrar para vocês exatamente o tema da aula de hoje. Vamos conferir aí agora, que mostra exatamente aí essa situação que a gente falou. Nosso planeta, ele é muito... ele é arredondado, né? O planeta não é plano, como a gente está vendo aí nessa animação. E existem essas diferenças nas porções de Terra do nosso planeta. Essa área que está sendo circulada aí em verde, né? Sendo destacada em verde, é a chamada Zona Tropical, onde exatamente fica a linha do Equador, que a gente já estudou por aí, né? Que passa bem no meio do nosso planeta e que divide aí o planeta em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul, né? Toda essa área que está destacada em verde é uma área que recebe energia do Sol de maneira muito mais forte do que em outras áreas. Por isso, que chama de Zona Tropical, né? É a área dos trópicos. A gente verifica que nas áreas mais afastadas e da linha do Equador, já vai ser um pouco diferente, né? A energia do Sol vai vir de uma maneira um pouco mais fraca, né? Menos forte, na verdade. E isso vai diferenciar as temperaturas ao longo do nosso planeta. Vamos ver, então, na próxima tela? Exatamente, né? A gente está vendo aqui, mais uma vez, o nosso planeta. Existem essas diferenças. Lembrando, o fato do nosso planeta ter pontos aí onde são mais frios ou mais quentes, uma dessas regras gerais para essas diferenças existirem é o fato do Sol, é a questão do Sol. Então, nessa área mais central aqui do planeta onde a gente está, né? Onde fica a linha do Equador e tudo mais, a região onde nós vivemos, a região amazônica, o estado do Amazonas, de onde essa aula está sendo transmitida, né? Ela fica bem nessa área aí do meio. A chamada zona tropical do planeta, né? Como a gente está vendo aí nessa parte mais centralizada. Essa área mais aqui, que está destacada em verde aqui na tela de vocês, tanto para o norte quanto para o sul, é a chamada zona temperada, né? Onde já vai ter aí a força do Sol durante determinados períodos do ano. Ela já vai ser um pouco menos intensa. Nessa área, a gente já vai verificar a presença aí das quatro estações do ano de maneira muito mais visível. As pessoas que moram nessas partes aí do planeta, né? Seja aqui a parte norte, a área da América do Norte, onde ficam os Estados Unidos, etc. Os países europeus, a parte da Rússia, né? Também. São países que ficam na zona treimperada. Diferente aqui da gente, né? E desses países que ficam na zona tropical, a energia do Sol, ela já não bate de maneira direta, né? Ela já vem aqui com uma... vai perdendo um pouco mais de intensidade. Tanto aqui nessa parte do norte, quanto na parte do sul, onde fica ali, né? O sul do Brasil, boa parte da Argentina, Chile, e etc. A energia do Sol já é um pouco mais branda. E aí, durante determinados períodos do ano, vai ter as quatro estações do ano. Outono, inverno, verão, primavera. Toda aquela coisa que é muito comum a gente ver por aí em filmes e outras obras, né? As diferenças das estações e tudo mais. Aqui na zona tropical, não, né? É o tempo todo quente, porque a energia do Sol é muito forte. Por isso que aqui na nossa região, ou é quente, ou é muito quente. Porque tem essa questão, principalmente, questão da intensidade da luz, dos raios solares, da energia do Sol. Ok, pessoal? Então, nós vivemos aí na zona tropical do planeta. Outros países estão presentes aí na zona temperada do planeta, que a tendência é ser um pouco mais branda as temperaturas. E existem essas outras duas áreas do planeta que a gente vai ver apenas na tela aí agora, né? Que são essas áreas circuladas em azul. Apenas na tela a gente vai ver agora aí essa imagem de novo. Que mostra, né? Essa área aí que aparece em azul. Que é a chamada zona polar do norte. E aqui no sentido sul, é também zona polar. Só que no sentido sul, né? Então, essas duas porções aí do planeta, elas recebem ainda menos intensidade dos raios solares. Durante o inverno lá para eles, tem determinados pontos, pontos mais extremos ali dessas partes, onde o Sol nem chega, fica à noite durante um bom tempo, durante um período aí, né? Do ano, em determinados pontos dessas áreas. Mas no geral, as zonas polares do planeta, tanto para o norte quanto para o sul, é muito frio, né? São nessas áreas onde tem um acúmulo de gelo muito grande. Então, quando a gente considera a energia do Sol, a força do Sol, que chega aqui no nosso planeta como referência, para diferenciar aí os lugares do planeta, a gente consegue definir nesses três grupos, né? Zona tropical ou intertropical, como dizem também, algumas pessoas dizem também. Zona temperada do norte, zona temperada do sul e zona polar do norte e zona polar do sul. Ok, pessoal? Pessoal, vamos continuar a nossa aula falando apenas sobre essas áreas aqui do nosso planeta. Por quê? Porque é uma área que está muito distante aqui da gente. Lembrando, essa aula está sendo transmitida, né? Do estado do Amazonas, cidade de Manaus, onde fica mesmo meio, né? Bem próximo ali da linha do Equador, onde é muito, as temperaturas são muito quentes. Então, a gente vai ver características de lugares bem distantes aí do nosso, como é o caso da região polar. Vamos ver, então, na próxima tela, esse texto aí que mostra que os raios solares, eles atingem a superfície terrestre de maneira bastante inclinada, né? Ou seja, a energia do Sol, ela vai perdendo intensidade no caminho, desde o Sol até esses pontos aí do planeta. Então, vai ser, a consequência disso é temperaturas mais baixas. Uma coisa importante, gente, que a gente vai ver na próxima tela aí. Existem duas áreas, cada ponto, tanto do norte quanto para o sul, como a gente vai ver na próxima tela agora, né? Ele mostra exatamente isso. Existe a área polar do norte, como a gente vai ver na próxima tela, que é definida como a região ártica do planeta. A parte norte, né? A parte onde fica a região do Ártico. Aquela parte mais extrema lá do norte. Norte da Rússia, norte do Canadá, os países lá nórdicos da Europa, né? São países que ficam na parte setentrional do planeta. Parte norte. Essa palavra aí, setentrional, ela é uma... Ela é um sinônimo, né? Para o termo norte. E ela se estende desde o círculo polar ártico, como a gente falou, até o polo norte, até a área mais extrema do planeta, que é onde fica a porção norte aí do planeta. Porque no sentido sul, quando a gente vai lá para baixo, para o outro lado do planeta, existe a Antártica, né? Ou Antártida. Os dois termos são corretos. Da mesma forma, eles ficam aí na área... A Antártida, ela fica na área sul do planeta. Fica lá na área do polo sul ou na região meridional. Essa palavra difícil aí, ela faz referência à parte sul do planeta, né? A parte mais lá, o sul. Ela fica desde o círculo polar antártico até o polo sul do nosso planeta. Então, são áreas, gente, que são muito distantes, né? São áreas aí que são muito distantes aí da nossa região, região amazônica, onde a salta foi transmitida. Sempre bom lembrar, né? E que tem características da natureza e de temperatura bem diferentes. A gente verifica, a gente vai voltar mais uma vez, porque a gente precisa ver, né, gente? A gente precisa visualizar aqui essa situação, olha só. Nosso planeta, esse mapa aqui é o famoso mapa mundo. E a gente tem aí essa área de laranja mostrado aí como sendo a zona tropical do planeta, que é onde a gente está, né? Onde nós estamos ali. Boa parte do Brasil, América Central, boa parte da África e da Ásia também, como a gente pode ver aqui, da Oceania também. Fica na parte mais central do planeta. Essas áreas que ficam aqui em verde é a zona temperada, como a gente falou, Rússia, Europa, América do Norte, bem ali. E também existe a zona temperada do Sul. Mesma coisa, né? Durante um período do ano, a energia do Sol vai estar forte, né? Vai ser verão lá, primavera. E durante o inverno, pra eles lá, a temperatura vai ser bem menor, a energia solar vai ser bem menor. Essa é a chamada zona temperada do planeta. Já essa parte que está em roxo aí na tela de vocês, tanto em cima quanto embaixo, tanto no norte quanto pro sul, é o que a gente falou ainda agora. São as zonas polares do planeta, né? Essa parte aqui do norte da Rússia, como a gente falou. Lá do outro lado, né? Está aparecendo lá a chamada Groenlândia, né? A parte norte do Canadá. E também do outro lado aqui, a gente tem essa porção de terra gigantesca lá no Polo Sul, que é onde fica a Antártida. Gente, a realidade, pras pessoas que vivem nessas áreas aí do planeta, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, tanto na região Ártica quanto na Antártida, é muito diferente pra quem vive aqui na região tropical, por exemplo. Temperaturas são muito baixas, a presença de muito gelo, pouca vegetação. Imagina você, né? A gente está acostumado aqui, né? Com a quantidade de florestas muito grande, muitas espécies animais, uma quantidade de água gigantesca aqui na região amazônica, água doce, inclusive. Lá nos Polos, é outra visão que você tem, outra situação que você tem. E também, até mesmo na região temperada do planeta, né? São outras formas que as pessoas lidam com a natureza, com a questão de temperatura, espécies animais, espécies vegetais. Então, o nosso planeta é muito grande, tem muitas diferenças entre eles. Mas, quem fica na mesma área, as regiões que ficam na mesma região natural do planeta, elas tendem a ser mais parecidas, com relação às características da natureza. Voltando para os polos do planeta, na próxima tela a gente vai ver aí, mais algumas informações com relação à natureza das pessoas e da natureza de quem vive, de quem está nos polos do planeta, polo norte, polo sul. Condições naturais adversas, devido ao quê? Ao frio. Se é muito frio, acumula gelo. Você tem aí, tem toda aquela característica de ser muito frio e isso dificulta a formação de vegetação, de planta, árvore. Acaba sendo um pouco mais difícil para essas espécies vegetais sobreviverem. Claro que tem algumas espécies que conseguem sobreviver, né? ventos fortes, o clima lá é polar, com muita temperatura muito baixa, rios e lagos congelados. Lógico, a gente já viu lá em ciências, quanto menor a energia, quanto menor o calor, a tendência é ficar frio, ficar congelado. Carência de solos é outra característica. Diferente aqui da região amazônica, e de outras áreas do Brasil, que pertencem à região temperada do planeta, a qualidade dos solos não vai ser tão fácil de conseguir plantar, de conseguir cultivar alguma coisa, porque tem muito gelo em cima, tem camadas de gelo aonde teria a área ali do solo para plantio, principalmente na Antártida, na parte sul ali do planeta. Então, como a gente vai ver apenas na tela de novo, essas são algumas características, né? Grande variação na duração dos dias e das noites. A gente observa aí que, como a gente falou, durante o inverno, tem áreas nessa parte do planeta aí que acaba ficando escurecido durante o dia todo. Você imagina, né? Como é que é? Os nossos colegas, as pessoas que vivem na região sudeste do Brasil, por exemplo, região sul, elas estão acostumadas, durante o inverno, naquelas áreas lá para eles, dá sete da noite, oito da noite, e ainda está claro, né? Exatamente, por conta do posicionamento do planeta nessa região, na região temperada. Aqui, como a gente sabe, deu cinco e meia, seis horas ali, o sol costuma entardecer, né? Costuma ficar embora bem mais rápido, né? Nas regiões polares, não, é muito mais extremo, né? Durante o verão, né? É que o sol aparece aí, costuma esquentar um pouco, as temperaturas ficam um pouco mais altas, mas a tendência nessa parte do planeta, bem distante aí da gente, é ser bastante frio, e com energia do sol muito fraca, né? Pelo menos menos fraca do que em outras regiões aí do nosso planeta. O planeta Terra é muito grande, a Terra é redonda, mas ela não é igual para todo mundo, né? Tem áreas muito quentes, como na região tropical, e tem áreas mais brandas, como as regiões temperadas, e tem áreas com frio extremo, como é o caso do Polo Norte e do Polo Sul, da região do Ártico, lá no Norte, e da região da Antártida, no Polo Sul. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, bem tranquila, né? Sobre regiões naturais. Vamos agora para a nossa DLI. A gente vai fechar essa noite aqui na sétima etapa. Primeira questão, quais são as zonas climáticas da Terra? Segunda questão, as regiões polares dividem-se em... Comente aí para mim. Terceira questão, identifique as principais características na natureza dos polos. Características naturais aí, desses pontos aí do planeta. O que tem de diferente daquelas áreas lá em relação aqui à nossa região, hein? Pessoal, respondam, coloquem a resposta de vocês no chat público ou no chat privado aqui para mim também, que eu vou estar acompanhando as respostas e a gente vai comentar as respostas junto com vocês, tá bom? Quero ver vocês participando, escrevam mesmo, que eu estou acompanhando aqui ao vivo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Muito bem, estamos de volta agora para o momento aí da nossa interatividade, né? Temos aí essas três questões, né? Queria ver a participação de vocês aí nessa nossa aula de geografia. E a primeira questão tem aí, quais são as zonas que na norte é da Terra? A segunda questão, as regiões polares dividem-se em quais? E a terceira questão, identifique as principais características na natureza dos polos. Deixa eu agradecer aqui a participação de vocês no chat público, né? De noite aqui é bem tranquilo, né? O chat público, né? Tem poucas, tem poucos B.O.s aí, né? Mas obrigado pela participação da Cleodiane, respondeu aí a terceira questão, né? Faltou aí a segunda e a primeira. Não vou comentar a resposta agora, daqui a pouco a gente compara a resposta de vocês com o gabarito, né? Elenilde respondeu a segunda, né? Também registrou a resposta aí no chat público, né? Igor Matheus disse que está presente. O Igor Matheus estuda lá na Luiz Vargas de Camões. Bem-vindo. Só que vamos responder, né, Luiz? Igor, vamos responder, Igor. Kellen, boa noite, Kellen. Estamos aguardando a sua participação, ok? Manoel, obrigado aí pelas suas palavras, tá? Eu tento. Claudiane respondeu a segunda questão, né? Colocou aí direitinho as respostas. Vamos já ver se está certo mesmo. Lembrando que nós estamos em uma aula de EJA, né? Sétima etapa, né? Equivalente aí ao oitavo ano do ensino fundamental. Obrigado aí pela participação do Ivanildo. Colocou a resposta. Daqui a pouco a gente corrija essa resposta aí, que está meio confusa, né? Kalene participando lá da França de Paula. Comentou também o nome da escola dela. Lia participando. Nicole colocou o nome das zonas, né? Está incompleto a sua resposta aí, tá? O Igor, né? Como a gente vê, como a gente está ao vivo aqui, né? O Igor Matheus começou a colocar a resposta, né, Igor? Está faltando o resto da resposta aí. São três atividades e uma coisa assim bem tranquila, né? Primeira atividade é essa para a gente começar ali bem relax, bem tranquilo aí a nossa interatividade. Gente, vão respondendo no chat público ou no chat privado aqui para mim. Coloquem a escola de vocês, a escola que vocês estão matriculados, para a gente poder saber mais ou menos onde vocês estão, certo? E lembrando, vocês, né, além das aulas que a gente está apresentando para vocês aqui, quem achou muito rápido, quem achou que está faltando alguma coisa, né? Pode verificar o nosso caderno digital que está presente aí. Os colegas estão colocando, nossos colegas de geografia estão colocando o link dos cadernos aí no chat público, tá bom? Mas quem não conseguir acessar, pede aí no chat público que vai ser encaminhado para vocês o link, tá? É um link de internet que manda vocês para a página onde está esse caderno digital, tá? Lá onde ficam as aulas, os exercícios, material bacana para vocês acompanharem. Mas não esqueçam, né, que o principal, na verdade, é o que os professores de geografia de vocês, das escolas de vocês aí, vão trazer para vocês aí, tá bom? Com relação às atividades aí, é que vocês vão fazer além do que tem aqui para ser feito no aula em casa. Bom, gente, vamos continuar então aqui, Nicole, como a gente falou, né, e começou a responder. A Cleuciane respondeu aí parte, né, da primeira questão, né? A Rosiane tá, a Rosiane é aquela, então, me pedindo o link aí no chat público. Os professores aí, os nossos colegas vão colocar para vocês daqui a pouco aí o link. Mas é só ver também no histórico da nossa conversa no chat público que vocês também conseguem o link rapidinho, né? Rosa Maria, boa noite. Boa noite, diz boa noite no chat, né, que é educada. Muito bem, boa noite para você também. Obrigado pela participação aí de todo mundo, né? Aqui na EJA, a sétima etapa, é bem tranquilo, nossas atividades também são bem tranquilas, né? Justamente para a gente poder entrar nesse ritmo aí, né? Até porque a gente está recomeçando as aulas, a gente ainda não sabe bem o que vai acontecer, né? Então, é sempre importante a gente dar o pontapé inicial, e o pontapé inicial é exatamente essas nossas aulas aqui de geografia, certo? Que vocês estão acompanhando todos os dias. Como eu falei, a Rosiane é aquela que tem pedido o link, a professora lá já colocou o link no chat público. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã nós temos mais uma aula, né, de geografia, com mais umas atividades relacionadas a essa aula de hoje, tá bom? Amanhã tem mais algumas atividades. Só lembrando vocês aí que nossa aula não acaba ainda toda aqui, né? A gente ainda vai ter o momento do praticando. Gente, vamos à correção dessa nossa atividade. A primeira questão é essa daí, né? Quais eram as zonas climáticas da Terra? Essas perguntas são realmente, né, para a gente iniciar bem aí a nossa aula, né? As zonas, que no caso aí a zona polar, como a gente falou, a gente falou bastante sobre a zona polar, né? As áreas mais extremas do planeta, a zona temperada, que fica ali, né, na uma parte um pouquinho mais afastada do centro, e a zona tropical. Primeira questão. É a resposta da primeira questão é essa. As três zonas. Bem tranquilo, né, gente? Segunda questão, temos aí, é para você comentar, as zonas polares, o nome das zonas polares. Olha essa atividade aí mesmo, é para a gente, né, ir dormir feliz, né? Zona Ártica, né, que fica lá na área do Polo Norte, e a região Antártica, né? Que fica lá na região polar sul do nosso planeta. Muito tranquilo, né? Não acho que ninguém errou essa atividade aí. Terceira questão era para você descrever um pouco mais, né? Como a gente vai ver aí no gabarito, você descrever as características da natureza das regiões polares do nosso planeta. Vocês imaginam, né? A gente não tem noção aqui, quem vive na região Norte do Brasil, né? Quem vive na região tropical do planeta, né? A gente nem imagina, né? A gente só pode, a gente só consegue ver por vídeos, né? Eventualmente, uma ou outra pessoa foi para uma área mais distante dessa. Mas, no geral, a maioria, né, não conhece muito características como essa, né? A nossa vida, né, ela é isso aqui, né? Floresta, o calor, muita chuva. E tem áreas do planeta que são muito diferentes, como a gente está vendo aí no gabarito da terceira questão, né? Frio extremo, ventos fortes, rios e lagos congelados, pouca vegetação nessas áreas também, poucas espécies animais, principalmente terrestres, né? Tem muitas espécies de peixes ali, né? Da fauna aquática, é muito mais presente nessas áreas. Mas é uma natureza muito diferente do que a gente está acostumado aqui na região amazônica, né? A gente vê que o nosso planeta ali é gigantesco e essas áreas ali têm essas diferenças ao longo aí do nosso planeta. O mundo não é só aqui, não é só onde nós estamos, né? Tem toda uma imensidão aí de pessoas convivendo com temperaturas e características de clima diferentes e culturas diferentes e pensamentos diferentes e está tudo bem. Obrigado aí pela participação de todo mundo. Finalizamos a nossa aula, né? Aqui na nossa sétima etapa da EJA. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham gostado. A gente vai continuar trabalhando aí junto com vocês aqui no Aula em Casa. Desejo a vocês aí uma ótima noite e bons estudos. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.